Olá Carol, boa tarde. A escolha do novo Papa foi recebida com muita alegria na Diocese de Criciúma. E quem conversa com a gente é o Bispo Dom Jacinto Inácio Flá, que agora vai responder para a gente o seguinte. Foi surpreendente um Papa latino-americano e jesuíta? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma grande surpresa. A gente, pelas especulações que havia em torno do futuro Papa, foi que seria provavelmente de novo um europeu. Mas, para a nossa alegria, foi um latino-americano, um argentino e um jesuíta. E o que me alegrou, pela maneira espontânea, sem se preocupar muito com protocolo, deu o seu recado, assim como latino-americano, na alegria, na sua espontaneidade, no seu modo simples de ser. Então, foi para mim e para todo o povo, especialmente latino-americano, esta grande surpresa, mais uma surpresa de alegria. Além de ser o primeiro latino-americano e também ser jesuíta, ele escolheu o nome Francisco. O que representa essa escolha do nome para a Igreja Católica? Na sua primeira apresentação, ele falou um pouco sobre a fraternidade. E eu creio que ele vai continuar, segundo os papas anteriores, os três últimos, criamos aquele espírito de unir a fraternidade, a humanidade em torno de algumas coisas fundamentais, seja a verdade, o bem, o amor, a fé, reunir as grandes religiões do mundo inteiro em torno daquilo que todos têm, no fundo, na sua fé. No Jacinto, para a gente finalizar a entrevista, o senhor, como líder da Igreja Católica aqui na nossa região, o que espera desse novo ministério do novo Papa, que em julho, provavelmente, deve vir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude? Exatamente. Eu creio que a primeira grande viagem ao exterior será feita para o Brasil, neste grande encontro do Jornal da Mundial da Juventude, onde vai ser, para ele, um grande momento, porque ele vai para o seu continente e vai encontrar, certamente, o seu povo latino-americano. E isto também, para o mundo, vai ser algo importante, que vão conhecer mais esta América Latina, que é o continente mais cristão e católico do mundo. Também creio que ele tem um papel fundamental, saber dialogar, isto hoje é uma necessidade, com as mais diversas culturas, etnias, religiões, com a sociedade. E eu acho que isso é um papel fundamental, que ele vai exercer, saber fazer isso de uma maneira muito próxima, seja às lideranças, seja aos governos, seja a todas as religiões. Nós já sinto muito obrigado pela entrevista, e nós voltamos ao estúdio. Caroline. E aí Obrigado.